Olá gente, tudo bom com vocês? Vim aqui gravar o vídeo de hoje. O nosso tema de hoje é sobre esmaltes industrializados, chamados mainstream, né? Das marcas maiores, digamos assim, que se parecem com artesanais. Eu fui marcada nessa tag, é uma tag, tá? Eu fui marcada nessa tag pela Glitter Hexagonal, Ana Paula, né? Do Glitter Hexagonal, que é um canal sobre esmalte e nail art também aqui no YouTube. E ela também tem o perfil no Instagram, então vou deixar aqui embaixo o perfil do Instagram dela. E aqui em cima o link para o canal dela, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é um canal bem legal. Ela mostra umas nail artes meio bacanas e uns esmaltes artesanais também bem bonitos. Ana Paula é das minhas, tá? E... Então, ela me marcou para responder essa tag e eu vim responder hoje. Eu confesso para vocês que eu não vi a tag dela, tá? Eu não vi o vídeo dela para não me deixar influenciar, tá? Para eu poder separar os esmaltes que eu queria mostrar para vocês sem influência. E estou doidinha para ver o vídeo dela, então eu vim gravar para poder ver o vídeo dela. Eu vou começar por esse Eudora, que é o que eu estou nas unhas. Eu já mostrei esse Eudora num vídeo que eu fiz sobre os Eudoras. Eu fiz um vídeo só mostrando meus Eudoras, minha coleção de Eudora. Eu vou deixar aqui em cima para vocês verem, se tiverem interesse, tá? Eu acho que esses esmaltes cremosos com shimmer diferentão tem bem a cara de gringa. Tem bem a cara de... Desculpa, gente. Tem bem a cara de indie, tá? Tem bem a cara de artesanal. Esse aqui é um cinza, um cinza médio, como vocês podem ver. Não é nem clarinho, nem muito escuro. Que tem um shimmer verde, tá? Na unha, esse shimmer verde, ele dá uma esverdeada no esmalte, dá um brilho, uma profundidade maravilhosa. Ele fica muito, muito, muito bonito, tá? É esse aqui que eu estou nas unhas. Lindo, né? O nome dele é Grafite Elegante, tá? Então, eu amo esses esmaltes. Vocês vão ver aqui que vários desses aqui eu botei nessa categoria porque tem esse shimmer diferentão. Um cinza com shimmer verde, eu não tenho nada nem parecido na minha coleção, tá? Depois eu vou mostrar esse Vult, que infelizmente vocês não vão mais achar para comprar. Quando a Vult... Essa coleção aqui, que é uma coleção sobre música, tinha uns esmaltes lindos demais. Eles só não chegaram aqui na minha cidade. Então, os que chegaram, eu peguei, mas eles nunca chegaram todos eles aqui. E eu fiquei muito triste porque eu queria vários da coleção. Era uma coleção muito linda, diferentosa, assim, sabe? A Vult, hoje em dia, só faz esmalte cremoso, né? Vamos combinar aqui. Que é uns esmaltes cremosos, no máximo um peroladinho, assim, um shimmerzinho. E essa coleção era bem diferentosa. Olha, ele é tipo um marrom esverdeado. Não sei nem explicar essa cor. Marrom esverdeado? Verde é marronsado? Verde musgo? Não sei explicar. Com umas partículas. Ele não é um shimmer. São umas partículas cor de rosa. Olha, muito bonito. Muito, muito, muito bonito esse esmalte. Bem diferentão. Essa coleção tinha um vinho perolado. Tem um vinho perolado lindo demais que eu tenho. Mas é um vinho perolado, então não é... Não parece artesanal. E essa coleção tem... Tinha muita coisa linda que eu não consegui pegar. Tinha muitos roxos. Eu fiquei doida quando eu vi essa coleção. E, infelizmente, ela não chegou aqui. Na época, eu não conhecia nenhuma loja confiável que tinha Vult para vender online. Então, acabei não conseguindo. E quando eu fui perceber, essa coleção saiu de linha. Ela tinha um verde militar com shimmer prata. Maravilhoso. Que eu sou doida por ele. E nunca achei para comprar. Tá? Então, esse aqui é o Sound da Vult. Que eles chamam aqui de perolado. Mas não é um perolado. Ele tem umas partículas mesmo. Vermelhas, acobreadas, rosa acobreadas. Tá? Quase um duocrome, assim. Bem lindo. Bem diferentão. No final do vídeo, gente, eu vou botar foto de vídeo. Um takezinho. De todos os esmaltes na luz artificial. Para vocês verem melhor esse shimmer que eu estou falando. Tá? Outro que eu queria mostrar aqui para vocês é o concreto da Avon. É esse... Ele é um cinza esverdeado também. Olha, ele é um pouco mais claro do que esse aqui. E também tem um shimmer rosado. Mas nesse caso aqui é um shimmer mesmo. Ele fica com um shimmer com esse efeito de profundidade, barra brilho nas unhas. Ele não fica com partículas, tá? Ele é só shimmer mesmo. Um pouco mais claro do que esse aqui. Vocês podem ver, eu gosto bem dessa vibe, né? Então, esse aqui é o concreto da linha Procolor 60 segundos da Avon, tá? Essa linha aqui, gente, ela veio no inverno. Um pouco antes do inverno desse ano. E agora, ela já não está mais no catálogo, essa cor. Mas eu imagino, suponho, que no inverno do ano que vem ela vai voltar. Então, fiquem de olho, porque é uma cor muito, 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 muito bonita. Me surpreendeu muito nas unhas. Gostei demais, tá? Esse aqui já tem foto lá no Instagram. Se vocês quiserem procurar, meu Instagram está aqui embaixo. Tem fotinho lá para vocês verem dele. Certo? Outro maravilhoso que é importado e vocês não vão achar mais, infelizmente. Esse aqui, ele se chama Rainforest. A referência é 220, tá? É da Revlon, essa linha Colorstay, essa embalagem mais sem aquele alargamento, né? Era uma linha supostamente de longa duração, tá? Ele é um verde bem escuro, bem floresta, assim, com shimmer também verde. Com as partículas, não é shimmer. Com as partículas também verdes. Então, ele é bem bonito, bem diferentoso, olha. Lindo demais, tá? Eu sou apaixonada por esse esmalte. E acho que ele tem carinha, sim, de artesanal, tá? Esse shimmer bem forte dele tem muita carinha de artesanal. Agora vamos para o Ziblanca. Primeiro esse aqui, que é o Purple. É Bru Purple, tá? Ele é um roxo mais rosado. Não é um roxo tão azulado, é um roxo mais rosado. Com shimmer dourado. Ele é bem bonito. Fica lindo nas unhas, dá uma profundidade maravilhosa. Tá? Bem incrível esse esmalte. Olha que lindo. Esse aqui é o Talita, que ele é um azul. Lá na gringa, ele chama esse azul de Periwinkle. Ele é um azul com um tiquinho de roxo. Um azul roxado. E ele tem um shimmer rosa. Um shimmer bem forte, bem presente, rosa. E tem glitter prata. Então, ele é um esmalte com bastante coisa acontecendo dentro dele. Ele é muito, muito lindo. Tá? Bem diferentão, assim. Bem cara de artesanal. Inclusive, a primeira foto que eu vi dele no Instagram, eu falei, gente, que esmalte artesanal é esse? Esse aqui, eu realmente me perguntei. Que esmalte artesanal é esse? Quando eu fui procurar, era um Blanca. E aí, eu só sosseguei quando eu consegui o meu. Tá? Mas é o Talita. Certo? Eu vou deixar o nome de todos os esmaltes aqui embaixo, tá gente? No box de informações, na ordem que eu tô falando. Certo? Por último da Blanca, eu queria mostrar esse glitter, que é o Isis. Olha. Quando a gente compra glitter industrializado, ele geralmente não vem muito cheinho de partícula. Pois esse aqui é. Esse aqui é um glitter bem cheio de glitter mesmo. É daqueles que a gente passa uma camadinha e não precisa de remendar, sabe? Não precisa catar glitter. Ele é bem cheio de partícula. Ele é um glitter furtacor muito bonito. A base dele é transparente. Então, você pode usar por baixo, por cima de qualquer cor. Tá? Ele não dá cobertura de cor, né? É só o glitter mesmo. Mas você pode usar por cima de qualquer base de cor. E eu imagino que ele, com umas três camadas, ele deva cobrir. Porque ele é bem cheio de floquinho mesmo. Tá? Então, um flocadinho furtacor maravilhoso, que eu super indico. É o Isis. É Estúdio 35. Da Estúdio 35, eu vou falar pra vocês de algumas coleções. De uma, duas, três, quatro, cinco coleções, tá? Sendo que a minha coleção favorita da Estúdio 35 até hoje, da vida, assim, de todas que elas lançaram, é a coleção No Drama Lhama. Ela ainda existe pra comprar. É uma coleção, tem dois invernos já. Mas ela ainda existe pra comprar. A Estúdio 35 ainda bem não tira as coleções de linha. Então, ainda acha com facilidade, tá? Alguém já me pediu a revisão dessa coleção aqui. Eu não tive tempo de fazer ainda, porque são doze esmaltes. Então, é muito esmalte pra fazer swatch. Minha vida é um pouquinho corrida. Ainda mais agora na quarentena. Mas eu pretendo fazer pra vocês a revisão completa dessa linha. Porque é a minha coleção favorita, assim, ó. De todas as coleções que eles lançaram, é a minha favorita, sem sombra de dúvida, tá? Eu trouxe esse aqui, que é um azul bem profundo, bem, 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 bem profundo. Com cheio de partículas verdes. Então, ele fica muito bonito nas unhas, muito brilhante. O nome dele é Hashtag Crazy Lhama, tá? Então, ó. É um azul muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Fica bem naquela vibe de azul verde petróleo, só que perolado. Eu não sei explicar esse esmalte, ele é lindo demais, tá? Mas é o Crazy Lhama. Depois eu vou mostrar pra vocês este aqui, que é o Notrama Lhama. Que ele é um preto com glitter verde e vermelho. Vermelho vinho, assim. Verde vinho, tá? Um preto com glitter verde vinho. Eu achei esse esmalte tão cara de Natal, mas um Natal meio gótico, assim. Sabe? Por causa da combinação de cores dos glitters, né? Eu amo esse esmalte, sou apaixonada por ele. Ele é muito bonito e eu vou trazer revisão dessa coleção, gente. Prometo pra vocês que assim que eu conseguir me organizar um pouquinho, eu trago coleção, resenha dessa coleção. Então, é Notrama Lhama preto com glitter verde e vermelho. Depois ainda dessa coleção, um glitter rosa. Um vermelho bordô com glitter rosa, tá? Vermelho bordô com glitter rosa. Todos eles, esses aqui tem forma jelly, tá, gente? Então, precisa de ter... Pelo menos esses dois aqui. Esse aqui eu acho que eu usei com duas camadas. Mas esses dois aqui é fórmula jelly, então ele precisa de três camadas, tá? Então, um vermelho bordô com glitter rosa, tá? Depois tem esse aqui, um pouco decantado, que é um nude. Um nude mais escuro, mais fechado, que é o meu tipo de nude favorito. Um pouco mais escuro, mais fechado, com um pouquinho de vermelho na fórmula. E shimmer verde, como vocês podem ver, eu gosto do tal do shimmer verde, tá? Então, com um pouquinho do shimmer verde, ele fica bem elegante nas unhas. Ele fica lindo com morena um pouco mais escura do que o meu tom de pele. É muito elegante esse esmalte. Esse shimmer dá uma profundidade tão bonita nele. Fica muito legal, muito bonito mesmo, tá? E depois, agora eu vou mostrar pra vocês mais quatro Estúdio 35. Que eu tive que escolher um de cada coleção. Porque não dava pra mostrar a todos que eu gosto de toda coleção. Senão, esse vídeo ia ficar com uns 40 minutos, tá? Essa coleção inteira da caveira mexicana da Estúdio 35, Eu acho que se você gosta de glitter, de esmalte assim, mais glitterinado, Compensa você dar uma procurada nessa coleção. Essa coleção é maravilhosa. Eu ainda não tenho ela inteira, mas quero muito. Eu vou comprando, tô comprando aos poucos, tá? Mas é uma coleção muito maravilhosa. Esse aqui que eu peguei pra mostrar pra vocês é o Memórias Boas. Ele é um roxo entristecido com glitter multicor. Tá vendo, olha? Um glitter furta cor. O glitter dele parece com esse aqui, só que as partículas são pequenas. E ele é um roxo meio entristecido, assim. Quem me conhece um pouquinho melhor sabe que eu amo esse tipo de roxo. Esse roxo mais tristinho, assim. E esse glitter dele deixou muito cara de artesanal pra mim, tá? Então, maravilhoso essa coleção. Memórias Boas. Quando eu fui olhar, ela tava com cinco glitter dele, dessa coleção aqui. Então, ela é muito linda. Ela tem glitter preto, tem roxo, tem vermelho, tem cinza. Ela é muito bonita, essa coleção. A minha segunda coleção favorita deles, tá? A primeira é a da Lhama. E a da Caveira Mexicana é a minha segunda coleção favorita deles, tá? Depois, tem essa aqui, que é a da Frida. Da Frida Kahlo. Eu peguei esse representante aqui, dessa coleção, que é o Quem Precisa de Príncipe. É um roxo também, é um roxo jelly, cheio de glitter. Tem um glitter roxo, tem uma partícula roxinha. E tem um glitter furta-cor também, tá? Bem lindo, olha. Muito, 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 muito lindo esse esmalte. Ele tem um... Essa coleção tem um rosa também de glitter, que eu ainda não consegui comprar, que eu sou apaixonada. Apaixonada. Nunca acho pra comprar, mas quero muito, porque ele é muito maravilhoso, tá? Então, outra coleção favoritona minha aqui. Gosto bastante, tá? Gosto bastante. Gosto bastante, a minha terceira coleção favorita da Estúdio 35, da Frida. Que eu também não consegui toda ainda, mas tô comprando aos poucos, à medida que eu vou achando. Uma coleção que, infelizmente, ainda não existe mais pra comprar. É essa aqui, que é a da Bruna Tavares. Ela encerrou a parceria, né? Com a Estúdio 35. Mas eu tenho este lindo aqui, que é o Floresta das Fadas. Que é um roxo também entristecido, mas um pouco mais escuro do que o outro que eu mostrei, olha. Esse aqui é clarinho. O Floresta das Fadas é escuro. E também tem o Shimmer Verde, ó. Tá? Então, esse aqui, infelizmente, vocês não vão achar mais. Essa coleção da Bruna era linda. Ela lançou uma primeira edição, depois uma segunda edição, eu acho. Não me lembro se teve uma terceira. Mas eu tenho esse. Tenho alguns da primeira edição. Não tenho todos, não. Tá? Não consegui comprar todos, não. Porque é a mesma coisa da Vult. Ela não vendia aqui, onde eu moro, em Porto Seguro. E quando eu fui descobrir uma loja online de confiança que vendesse Estúdio 35, a coleção, a parceria com a Bruna já tinha, inclusive, encerrado. Então... Eu peguei o que tinha de sobra da coleção. Nessa loja que eu tô falando, que é a Innova. Acho que é a Innova Perfumaria. Vou deixar o endereço aqui embaixo pra vocês. Mas lá na SOS também tem, tá? Na SOS também tem Estúdio 35 agora. Mas nessa época eu não conhecia a SOS ainda. Então, quando eu fui descobrir uma loja que era essa Innova, que tinha a coleção, a parceria já tinha encerrado. Eu peguei alguns, o que eu consegui na época, tá? E por último, uma coleção que é um, tipo assim, vai variar muito do seu gosto. Ou se você vai gostar da coleção inteira. Eu só tenho duas dessa coleção. Só tenho dois esmaltes dessa coleção. Porque pra mim, não achei que compensa tanto assim. E ter a coleção inteira. É uma coleção bonita, sabe? Se você não tem muita cobertura, é uma coleção meio bonita. Pra mim, que tenho bastante esmalte, não compensou, não compensa ter a coleção inteira. Mas eu comprei dois, que eu achei mais diferentões. E eu trouxe esse aqui pra mostrar pra vocês. A coleção chama Keep Calm and Use Glitter. Chique, mas podia ser em português, né? Fique tranquila e use glitter. Mas não, tinha que ser em inglês. O nome do esmalte é Vai Com Tudo. E ele é um rosé gold, bem puxado pro rosa mesmo. Com glitter também furta cor, tá? Então, é um rosé gold metálico. Ele fica metálico nas unhas. Com glitter furta cor. Então, achei ele bem bonitão, bem cara de artesanal. Tá? Então, essas são as minhas escolhas, certo? Se você gosta desse tipo de acabamento diferentão, eu te aconselharia a olhar a Estúdio 35. Então, com amor, com carinho, a coleção Lhama. A coleção das cadeiras mexicanas. A coleção da Frida. E tem, na coleção do Snoop, também tem alguns esmaltes com esse acabamento diferentão, assim, de cor misturada com glitter, que parece artesanal. Que lembra artesanal. Eu não tenho ainda da coleção do Snoop, mas são bem bonitos, tá? E conheço algumas meninas que já usaram, gostaram bastante. Também te aconselho a olhar a blanca. Principalmente esses da tampa de rolo, que são os que eu já usei. Que eu posso aconselhar, né? De olhos fechados. Fiquem de olho na revista da Avon. Eu tô sempre olhando a revista da Avon. Eu não tenho consultora muito fácil aqui. Então, eu tô sempre olhando os catálogos na internet. E aí, eu fico esperando entrar a campanha pra pegar os esmaltes. E olha o preço também, né? Promoção. Te aconselho bastante. Esses dois aqui, infelizmente, vocês não vão achar mais. E a Vult virou marquinha chatinha, né? Só tá fazendo cremoso agora. Apesar de eu amar os cremosos da Vult. Mas, deixou de fazer coisas interessantes. A Revlon também não tá trazendo coisas interessantes mais pro Brasil. Então, é, né, 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 né. E a Eudora, de vez em quando, traz uma coisinha, assim, mais diferente. Os esmaltes da Eudora são mais clássicos. Mas, de vez em quando, traz alguma coisa diferente. Então, eu te aconselho. Se você gosta do diferentão, vai no Blanca. Vai no Estúdio 35. Vai no Avon. E a Latica. Que eu também não trouxe nenhum aqui. Mas tem umas coisas bem legais. Tá? Dá pra vocês darem uma pesquisa. Pesquisada. Nos acabamentos da Latica, tá? E é isso. Era isso que eu tinha pra hoje. O vídeo deve ter ficado gigantesco. Uns 25 minutos por aí. Mas, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham paciência comigo. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela companhia. E eu espero vocês terça-feira que vem. Um beijinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto